Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar uma técnica que eu vou utilizar para abrir os ramos em ângulos de 45 graus, vou abrir este ramo e este, estou aqui ao pé da macieira que eu insertei, já fiz o vídeo acerca desta macieira, foi um inserto através do método inglês e como ele vingou e agora vou começar a educar, a preparar esta macieira para o futuro, por isso já vos vou mostrar aqui o que é que eu vou fazer com esta macieira. Até já! Primeiro vou aqui preparar duas pedras e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto já preparei esta pedra aqui para passar aqui uma corda e esta não é necessário preparar porque já tem aqui uma configuração para pôr aqui uma corda e a ideia é atar os ramos atar os ramos, puxá-los um pouco para baixo e com o peixe das pedras vão fazer com que os ramos fiquem na posição que a gente pretende e aí 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 a planta e a pedra e aí e se o vento for muito forte que seja suficiente que seja suficiente para deslocar a pedra não há problema nenhum o vento desloca não há ferimento na árvore a árvore está livre na mesma eu eu ainda pensei espetar aqui uma estaca mas com uma estaca aqui firme é pior porque se o vento for muito forte pode danificar a árvore assim se houver algum vento simplesmente desloca um bocadinho a pedra não há problema nós depois corrigimos no dia a seguir corrigimos a posição se for necessário e esta é uma dica que eu queria aqui deixar no canal esta técnica está nos manuais em certos livros que eu já li sobre poda e preparação de árvores portanto às vezes há pessoas que dizem que nós estamos a tratar mal as árvores portarmos a pendurar pedras e queria demonstrar aqui que sim que é possível atar pedras nas árvores nós temos que educar também um pouco a árvore se nós deixarmos que a natureza siga o seu rumo o que é que ia acontecer este ramo iria crescer quase paralelo ao ramo guia e sempre à procura da luz do sol e então se nós educarmos com que os ramos fiquem mais baixos para a gente poder trabalhar aqui a árvore mais próxima de nós a seiva está mais perto do chão e e é isto que eu queria aqui deixar abrindo estes ramos laterais permite depois a entrada de mais luz no interior da árvore fica aqui a dica só estou à espera agora que este ramo aqui ganho força para ficar com três ramos mais este aqui que está a ir aqui foi o único arrebento que surgiu depois na próxima poda eu vou cortar aqui por cima deixar este arrebento no ramo principal depois no terceiro ou quarto nó corto a ponta e fica esta ponta aqui para dar força ao ramo mas ao retirar toda esta parte aérea este ramo aqui vai vingar vai vingar com mais força e eu quero depois cortá-la por aqui ficar com três ramos este este e este que estou aqui já a baixar e é isto estou a aprender um pouco estas técnicas através dos manuais coisas que eu vou lendo e queria aqui deixar só mais este pormenor de estacar árvores com o método das pedras reparem se o vento vier muito forte simplesmente só desloca a pedra e eu chego torno a colocar a pedra mais atrás ou mais à frente consoante eu queira um pormenor interessante se quisermos abrir este ângulo aqui entre estes dois ramos basta só puxar esta pedra para o lado reparem ali em cima eu puxo a pedra para o lado e eu levo o ramo por onde quero achei esta técnica interessante porque na minha primeira macieira eu utilizava aqui umas ripas utilizava as ripas e eu reparava que faz fria aqui a casca e depois com o vento por vezes oscilava o ramo a ripa acaba por cair e então estou a usar esta técnica pela primeira vez e por isso gostava de partilhar com vocês este pormenor e é isto deixo um abraço e até um próximo vídeo tchau 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 tchau